Fala pessoal, tudo bom? Gente, chegou uma caixinha pra mim, ó, cheia de produtos, isso daqui é pedido da abelha rainha e da odorata, eu estou muito curioso, porque eu vou pedir lançamento aqui, gente, e um monte de perfume que eu não conheço, então se você conhece a odorata, a abelha rainha, deixa aqui nos comentários, são bons, não são? Vamos estar aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Beleza? Ó gente, a maioria aqui, eu creio que a caixa inteira foi pra uso de consumo, tá? Ó, esse daqui é picolé, é sabonete, tá gente? Gente, tá o cheirinho docinho aqui, eu estou doido pra testar eles, na verdade, achei muito interessante, mas não vou abrir o saquinho aqui agora não, porque eu tô cheio de sabonete ainda. Olha, ó, comprei de doce de leite, morango e chocolate. Nossa, gente, esse chocolate aqui eu não gostei não do cheiro, pelo menos do lado de fora, é um chocolate bem artificial, mas não sei, depois vou testar. Gente, daí aproveitei a promoção de caixinha de sabonete, que estava na promoção lá também, ó, essa aqui, jabuticaba e urquídea e petaia, depois de testar, sabonete nunca é demais, né gente? Ó, tem catalo, odorata, abelha rainha. Gente, vem esse datante de cereja e avelã. Deixa eu ver como que é. Estava muito barato, tá gente? Tá com cheiro de iogurte aqui. Vou passar aqui pra ver. Não fica melequento não, tá gente? Ó. Ele tem o aspecto meio que molhadinho. Cheiro gostoso. Gostoso, não vou falar, nossa, aqueles hidratantes, sabe, que batem de frente com, sei lá, Nativa Spa, Ecos, por exemplo. Não, não é, mas pelo preço dele, gente, esse aqui estava dado praticamente. Então, vale a pena, o cheirinho. Bem agradável. Tem cheiro de iogurte e de morango, mas é de cereja e avelã. Tem cheirinho de iogurte, tá gente? Bom, mas vamos para o que interessa. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Gente, o primeiro aqui é o Confidence Carmin. Deixa eu ver aqui. O clássico dele é uma bolinha, lembra muito aquele... Esqueci o nome do perfume da... Da Boticário que tinha, gente. Não dá para ler o nome. O líquido é muito vermelho. Vamos ver. Vou entrar aqui na caixinha porque tem bastante perfume, tá? Gente, esse aqui tem nitidamente cheiro, para mim, da Jequitin, dos primeiros anos da Jequitin. Gostoso, gostoso, viu? Dá para ver que não é bomba, mas tem um cheirinho bem agradável. Eu creio que pelo preço dele vale super a pena comprar. Depois falo mais sobre ele. Próximo, que foi um dos últimos lançamentos da Abelha Rainha também. A Flore, né? Esse aqui é o Jasmim. Deixa eu ver como que é. O frasco dele é igualzinho do Adorais e da Jafra, tá? Igualzinho, tem que tirar. Só tampinha, eu acho que muda um pouco. Mas nem a tampinha. Só tampinha mesmo que muda. Gente, para vocês verem. É praticamente o mesmo frasquinho aí do Adorais e da Jafra. Vamos ver. Gente, para quem gosta de perfumes radiantes, com leve talcadinho de flor, dia a dia, vai na vibe do Ilia Flor de Laranjeira mais ou menos. Gente, que perfume delicioso. Que perfume delicioso. Gostei. Ele vai na vibe também. Eu acho que é do... Por blanca, gente. Se não me engano, tá? Tem o por blanca lá, radiante, que você vê esses tempos atrás. Delicioso. Mas é bem levinho, tá, gente? É bem levinho também. Próximo, a Flore, né? Peônia. Peônia. Hum, peônia é bom, né? Vamos ver. Que roxinho. Tem cara de talcadinho. Talcadinho. Talcadinho e docinho, gente. Mais docinho de flor, tá? Gostei. Gostei. Esse aqui é um pouquinho mais forte do que o primeiro. Mas, sinceramente, gostei dos dois. Gente, o próximo aqui é o masculino, tá? É o masculino verde. Todo mundo sabe que eu gosto de perfumes verdes, né? Mas eu nunca senti ele. Vamos conhecer agora. Porém, gente, o preço dele... Olha como que é. Tava dado. Eu acho que 15 reais esse perfume aqui. Vamos ver. Nossa, gente. 15 reais pra usar isso aqui. Ele tem um toque verde, mas é um toque verde herbal, sim. Mas uma coisa sabonetada junto. Como se fosse um aquático misturado com herbal. Nossa, que delícia. Gostei. Esse aqui vai ficar pra usar. Gente, tem muito lançamento, ó. Bom, o próximo aqui é esse Candy Charme. Que tá caro mais de ser menininho. Olha. Mais de ser menininha, né? Tampinha dele, ó. Pompom. Perfume... Tem um negócio que tem aqui, gente. Me caixinha. O perfume bem pequenininho. O perfume sabe qual que tá. É o frasquinho do Zegeo Mini do Vaticano. O mesmo frasco. Gente, que belezinha. Que apresentação linda. Já gostei da apresentação, já. Gente, não é gumbã, tá? Ele tem doce, sim. É gumbã, sim. Ele tem doce. Mas é um doce meio que... Balas, sabe? Marshmallow junto, acho. É gostoso, gente. É gostoso. Eu achei que seria bem melado, mas não é. Ele tem uma coisa meio fresca junto. É gostoso. É docinho, mas não acho aquele doce gumbã. É gostoso, mas é bem levinho. Achei muito levinho ele. Mas eu acho que pra meninas, adolescentes... Eu acho, olha, perfeito. E agora chegou o lançamento, né? Marcelle Fantasy. Esse aqui é o lançamento de agora, tá? A gente para o Dia das Mães, se não me engano. É, e da Eudorata. Esse aqui é da Abelha Rainha. E da Eudorata ainda não tem pra vender. Que é aquele frasquinho que parece importado, né? Esse frasquinho aqui, ó. Estou desenhado. Lembra muito que esse perfume de tarde, final de tarde, né? Vamos ver como que é. Estou falando que é Delperfum. Sem ml. Gente, é doce. Mas é um doce diferente. Gente, é como se tivesse uma bergamota adocicada, eu acho. É gostoso. Gente, estou adorando. Todos os perfumes são gostosos aqui, tá? Eu não sei quanto a projeção, fixação. Mas, particularmente, do cheiro. Eu acho que eu estou com tanto saturado o cheiro de Boticário Natura. Está totalmente novo aqui, sabe? Uma coisa nova. Então, estou gostando. Gente, pra quem aí gosta de perfumes adocicados, sim. Radiantes adocicados, bem verão. Deliciosos aqui. E o último, pra acabar aqui, é o lançamento de algum tempo atrás da Eudorata, né? Que é o Musa. Musa Femme. Estava muito curioso nesse perfume, gente. Porque o frasco dele, pelo menos na imagem, é lindo. Olha o frasco desse perfume aqui. Apresentação muito bonita. Olha isso aqui. Me remeteu a um clisca agora na mão. Fala sério. Me remeteu a um clisca, mas eu achei bonito o frasco, tá? Lindo, né? Gostei. Vamos ver aqui. Esperando o perfume vermelhão, assim como o frasco, né? Vamos ver. Gente, ele é bem licuroso, tá? Vermelhão, bem licuroso. Sensual. Mulherão. Não achei diferentão, mas faz jus ao nome, ao frasco, sim. Gostei. Então, é isso, gente. Esses são perfumes novos aqui da Abelharrinha, da Eudorata. Diz aí se vocês gostam dessas marcas. Vale a pena comprar. Pela fixação e projeção também, né? Eu sei que tem perfume aqui, que pra mim, tá? Se for comparar aos valores de mercado hoje em dia, né? Que a gente tá acostumado, estão dados, tá? Esse aqui foi o acho que o mais caro. Mas os outros estão dados aí. Os cheiros são muito bons, tá? Eu acho que agrada muito bem. Vamos ver projeção e fixação, né? Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Tchau, aqui no box de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.